Tudo bem? Já gostou aqui na praia do vídeo do pessoal, né? Aqui nesse passeio maravilhoso. Mais ou menos ali, ó. Do lado da praia. Ixi, cara, eu tô só curtindo, velho. Tá calorzão. Mais de 30 graus. Aqui o puto jogador andou muito. Eu não sei mais, porque o meu caldo é o papel da vida, porque eu tô com lenda. E só isso, sabe? Eu vou tirar um... Mas pode mandar pro Facebook aí pra vocês. Tá certo nas informações do www.youtube.com.br